Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje Eu quero compartilhar com vocês uma fascinante oração De invocação ao poder divino e supremo do Criador do Universo Que vai simplesmente mudar a sua vida para sempre Com poderes realmente milagrosos de manifestação Que serão direcionados sobre você Esta oração é tão poderosa Que basta que você faça apenas uma vez Com muita fé e vibrando muita energia nas palavras Para que receba essa bênção Sim, caso tenhas fé no poder e bondade da Inteligência Superior Realizando essa oração até o fim Sem duvidar nem por um segundo Que esse grande milagre vai acontecer Logo após finalizar o texto De forma surpreendente Algo muito grandioso vai acontecer em sua vida Para que recebas o dinheiro que tanto precisa e deseja Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais Me ajude na evolução e crescimento do canal Se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo Você pode ainda Colaborar com esse projeto de muitas outras formas Se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal Para ter muitos benefícios exclusivos Ou ainda doando qualquer valor Através do botão Valeu Demais do Youtube Todas as informações que você precisa Caso deseje ajudar o canal Estão na descrição desse vídeo E desde já Fica aqui Toda a minha gratidão Então agora Com muito amor no coração Acalme seus pensamentos Respire fundo algumas vezes E quando estiver pronto Pode iniciar a oração Eu peço ao Senhor Meu único Deus Que retire de mim Nesse momento Todos os conceitos Energias e pessoas negativas Que estão limitando O meu crescimento pessoal Financeiro Espiritual E profissional Para que eu possa me tornar assim A pessoa mais rica E próspera Que eu conheço Venho hoje Pedir através dessa oração Pela grande vitória E triunfo Que tanto mereço E peço também Para que ainda hoje Eu possa testemunhar O grandioso E misericordioso Poder de Deus Recebendo o milagre De uma grande bênção Em minha casa Como se fosse Um presente do universo Em forma de dinheiro E prosperidade Senhor Deus Clamo que ouças Esse filho necessitado Que não aguenta mais Passar por tantas provações materiais Estou aqui Cheio de fé E sedento de esperança De que realmente podes E vais mudar minha vida Que podes me fazer Renascer das cinzas Para me tornar Uma pessoa rica Próspera Farta Abundantemente Feliz Acredito no poder magnífico Desse universo infinito Que é A tua criação perfeita E sei Que hoje mesmo Terei Uma resposta rápida Imediata E satisfatória Recebendo Um grande fluxo De energia divina Que vai me trazer O dinheiro Que estou precisando Para mudar de vida Definitivamente Pai Celeste Criador de tudo o que existe Te peço com fé E confiança Absoluta Que irás me atender Que o dinheiro Venha até mim E nunca mais me deixe E que através De muitas oportunidades Lucrativas Bons negócios E prêmios De loteria Eu possa me tornar Uma pessoa rica Próspera Farta Abundante E poderosa Te peço De todo o coração E sem medo De ser feliz Pois o Senhor Sabe que eu não tenho Avareza E nem maldade No coração E que a ganância Não faz parte De meu ser E é por isso Que sou muito Merecedor De todas Essas bênçãos Hoje Te peço Que manifeste Tudo isso Pois estou Completamente pronto Para receber Com muita Gratidão Senhor Eu sei que hoje O dinheiro Vem até mim Pois estou recebendo Através dessa oração A tua bênção Milagrosa Da prosperidade Para que eu seja Daqui para frente Como um poderoso Ímã Atraindo Todo o dinheiro Que eu quiser E quando Eu quiser A partir de hoje Ganhar muito dinheiro Será fácil Para mim Querido Deus Rei soberano Do universo Já estou Sentindo Com muita Gratidão A imensa Chuva De dinheiro Que estás Enviando Para minha Casa Tua palavra Se cumpriu E eu Só posso Te agradecer Pelo resto Da minha vida Por tantas Bênçãos Que a partir De agora Irão chegar E eu Estarei pronto Para receber Hoje O dinheiro Vem para minhas Mãos Para nunca Mais Me deixar Hoje Deus me abençoou Com o dom Da prosperidade Divina Para que eu pudesse Me transformar Em um poderoso Ímã Da prosperidade Para atrair Muito dinheiro Sorte Amor Felicidade E todos Os meus desejos Esse Será o meu estado Permanente De vida A partir De hoje Todos os dias De minha vida Serão cheios De amor Paz Saúde E prosperidade E a partir De hoje E para sempre Ganhar Muito dinheiro Será fácil Para mim Porque eu mereço Eu posso Eu realizo No poder de Deus E recebo Sempre Com muita Gratidão Amém Amém A partir Amém Amém estate